Eu vinha sempre dizendo nos programas que estava no consórcio, com muito esforço, com muita economia, nós entramos no consórcio dessa moto e acabamos de ser contemplado. Alan, está chegando aqui, como eu já falei, que é um dos maiores vendedores da Yamaha. Alan, essa moto, eu chegava, olhava para ela, muitos meses atrás, ficava dizendo, rapaz, um dia eu quero realizar esse sonho. E você me incentivou, me incentivou dizendo, Clé, por que você não entra no consórcio? Eu disse, não, que é muito caro. Você disse, não, aí foi me mostrar os planos, aí eu vi que cabia dentro do meu orçamento, com parcelas pequenas, para você ter uma ideia, após o lance, eu vou ficar pagando 250 reais de parcela de uma moto dessa. Alan, então, realmente eu estou satisfeito, uma moto muito bonita, esportiva e lançamento. E o sonho realizado. Meu mestre, a satisfação é toda nossa. E eu estou muito feliz por você ter economizado um pouco, ter entrado no seu consórcio, seguido o nosso conselho e hoje ter sido contemplado nessa máquina, que é o maior sucesso do momento, eleito pela revista Duas Rodas, a melhor moto street do mercado. É uma moto 320 cilindrada, ela tem 42 cavalos de potência e está sendo hoje a melhor moto, desde 2016 está dando couro nas concorrentes. Qualquer um que economiza pode realizar o sonho? O conselho que eu dou é faça como o Cleto, faça o consórcio, entende? A gente tem consórcio com parcelas a partir de 113 reais, você vem, pode procurar a equipe, a gente tem uma equipe super profissional. Obrigado. 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 Obrigado.